Você que gosta de plantas deve imaginar isso uma heresia. A natureza nos dá a terra, as sementes, o sol, a chuva. Só precisamos escolher a planta certa e plantar, não é? Sim, pode parecer um desperdício usar este espaço de terra para cimentá-lo e fazer um jardim artificial. Mas muitas pessoas hoje não tem aquele tempo livre para cuidar das plantas, aguá-las, passear com um cachorro, ler um livro. E por isso querem praticidade. Também tem aquelas que morrem de medo dos bichos que adoram as plantas e jardins. E por isso não querem um gramado em casa ou uma bela mangueira no quintal. Que medo! Aranha, lagarta, abelha, marimbondo, mamangava, credo! Ainda há aqueles traumatizados que tentaram manter uma horta, mas foram empesteados e então resolveram cimentar tudo. Ou simplesmente, pessoas que se recuperam do fim de uma maldição, como é este caso. Mas fique tranquilo, este não é um vídeo de terror. Este vídeo é sobre arte, vida, ainda que artificial. Mas para quem tiver o interesse de saber o que houve neste retângulo de 3 metros por 6, recomendo assistirem ao vídeo A Maldição da Piscina, descrito no final. Mas não assista só! Resumidamente, vamos aos fatos. Este futuro jardim artificial teve uma piscina elevada em relação ao solo por muito tempo. Porém, o novo proprietário, baseado em estudos de Feng Shui, resolveu aumentar a entrada de luz na casa. E assim precisou remover a piscina, cavar um novo buraco, quebrar paredes, fazer as portas, recolocar a piscina, refazer o piso, etc. Sabemos como obra em casa judia. Porém, finalizada a fase toda de quebradeira, sujeira, quando a casa já estava pronta, a piscina começou a dar trabalho. A motobomba queimou algumas vezes. Foi consertada e queimava novamente. Foi comprada uma nova e também queimou. Entrava água de chuva na casa de máquina. Tinha uma nascente ali. Com a piscina vazia por conta dos problemas do motor, a pressão da água empurrou a piscina para cima e seu fundo de fibra a rachou. Foi consertada e pintada. Dois meses depois, o proprietário percebeu que a água estava baixando. Havia diversos furos pequenos ali. O profissional que a consertou foi chamado e pediu muito mais dinheiro ainda para consertá-la. E sem garantia. Então a piscina ficou vazia, foi coberta e quando foi visto, tinha rachado novamente. Resumo. A decisão foi por removê-la e aterrá-la. A esta altura, a casa já estava pintadinha. Entrar Bobcat ali novamente, nem pensar. O próprio dono de imóvel recortou toda a piscina, encheu o buraco com entulhos e 14 viagens de terra. Daqui para frente, a gente mostra como foi o passo a passo. O piso foi regularizado onde necessário e com o chão limpo já podíamos começar a execução do projeto, que queria aproveitar a imagem do painel e transformar aquele cantinho como se fosse parte da imagem. Fase importante é a escolha da grama artificial. Tem diversos tipos e espessuras. Aquelas muito baixas têm bom preço, mas a qualidade desse vai desejar. As mais longas são bem caras. Então acabou sendo escolhida uma intermediária, que foi colada com cola de contato no chão e também na parede. Alguns parafusos ajudaram na fixação na parede. O encaixe das peças nem sempre é perfeito e por isso um bom estilete é altamente necessário. Música 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 E para dar o toque desejado, alguns tons de verde e amarelo além do spray preto foram utilizados para simular a vegetação. Música Música Um banco, umas pedrinhas, um vaso e um novo painel tapando uma janela sem uso deram o toque final ao espaço. Não é um jardim real, mas considerando o histórico dos acontecimentos, foi uma execução rápida e segura. Tudo que o proprietário queria. Nas jardineiras da casa, seguiu-se a mesma linha de praticidade. Música Música Foram deixadas aberturas apenas nas extremidades para plantar a espada de São Jorge que vai bem no sol intenso. Música Após a colagem da grama, foram feitos furos para colocar cada buquê artificial, que devem ser colados para dificultar o furto, já que a jardineira se encontra na calçada. Música Após um ano e meio, a planta foi bem, mas as flores artificiais... Música Na jardineira lateral, que teve o projeto de horta destruído pelas lagartas, foi cimentado também e deixado dois ralos para escoamento de água. A grama artificial dá um ar de jardineira, mas o espaço acabou sendo utilizado para colocar gelo e bebidas durante festas. Música Música